O peticionamento eletrônico é sinônimo de economia de tempo e dinheiro. Não só para os envolvidos nas ações, mas também economia de recursos públicos. Hoje, milhões de processos tramitam pelo Judiciário brasileiro, formando filhas de papéis e ocupando espaço nas prateleiras. A eliminação do processo físico coloca a Justiça do Brasil na era digital e permite que as informações sejam transmitidas com mais rapidez. Sua participação é fundamental para o aprimoramento do sistema. Caso tenha alguma dificuldade, envie uma mensagem para atendimento.just.br Para críticas e sugestões, escreva para petv2.just.br Peticionamento eletrônico com mais agilidade e segurança na Justiça brasileira.